Olá, neste vídeo eu vou ensinar para vocês como construir uma lanterna a LED usando uma pilha pequena. Esses são os materiais que você vai precisar. Então vamos lá. Primeiro, o LED branco, que é um LED branco de 5mm de alto brilho, ele precisa de 3.5V para ser ligado. E como sabemos, uma pilha desse tipo aqui só fornece 1.5V. É por isso que vamos lançar a mão deste componente, isto aqui se chama toroide de ferrite, que junto com estes fios, ou pode ser o fio de cobre ou deste fio, cabo para telefone ou cabo para rede de computadores. Você usaria este fio que está dentro do cabo. Então, através deste circuito aqui, deste componente, mais o transistor, você cria uma espécie de amplificador de tensão, conhecido aí por alguns na internet como ladrão, este toroide aqui, junto com os fios, irá multiplicar a tensão, permitindo assim que o LED seja aceso. Mais adiante eu vou ensinar como montar o pequeno transformadorzinho com o toroide e o transistor. Ok, então, para alojar todos estes componentes aqui, você precisa de um invólucro, de uma caixinha qualquer aí. E esta aqui é a sugestão que eu dou, qualquer um destes objetos, qualquer um destes invólucros aqui, você pode montar, fazer uma montagem bem compacta, se você quer uma montagem bem compacta, você pode alojar aqui em um destes. Pode alojá-lo em qualquer um outro aí que você tenha à sua disposição. Aqui em cima é um pedaço de cano, PVC de meia polegada, temos uma tampinha no final e a tampinha na outra. Aqui você, por exemplo, fura a tampa para colocar o interruptor e na outra ponta você furaria para colocar o LED. E dentro você alojaria a pilha e os demais componentes. Isso você faria com qualquer um destes. Isto aqui é uma caixinha de tic-tac, aqui é caixinha de fio dental. Isto aqui é uma caixinha para interruptor, é uma caixinha com interruptor para ventilador de teto. Se você tem algum aí que não serve mais, isto aqui já quebra um galho, porque já vem com interruptor, né? E é pequenininho. Eu vou usar aqui aquelas tubos de solda, né? Que também pode ser usado, quem trabalha com solda deve ter isto aí. Eu vou usar, como preferir, esta aqui, a caixinha de tic-tac. Eu vou usá-la para demonstrar como fazer a lanterna, tá? Então, escolhido o invólucro que você vai usar, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar, né? Claro que se ele, se a pilha cabe dentro e que se a pilha cabe adentro e que sobre um espaço para você alojar os demais componentes. Feito isso, você vai cortar um pedaço de papelão, qualquer caixa aí, para introduzir aqui dentro. Porque neste papelão aqui, irá os componentes. Você vai usar silicone quente para colar os componentes. Depois, fazer suas interligações e alojá-lo aqui dentro da caixinha. Observe que eu estou testando, vê se cabe. Observe que aqui, ó, eu já fiz um buraco para a saída do LED, tá? Eu usei um prego quente, esquentei e fiz um buraco aqui na parte traseira aqui, ó. Mais adiante, vocês terão uma melhor visão disso aí, ok? Então, eu já montei o LED na altura que alcance, quando eu colocar isto aqui dentro da caixinha, essa altura aqui, o LED já encaixa no buraco. A pilha, eu preciso soldar dois pedaços de fios, tá? Que é o positivo, que é o negativo, para fazer as interligações depois. Então, aí, ó, aqui eu já tenho o LED e aqui a nossa toroide. Observe como é que faz. Você vai pegar dois pedaços de fio de um tamanho mais ou menos de 40 centímetros cada um e vai enrolá-los assim, desse jeito aqui na toroide, observe, tá? Tomando cuidado para que uma volta não sobreponha a outra. É uma sequência aqui, não tem nenhuma volta de fio sobre a outra, tá? Tudo está em uma sequência. E você pode usar fio esmaltado ou pode usar, como eu falei, aqueles fios de cabos de rede ou para ligação de telefone. Não faz diferença. No caso do cabo, se você quiser usar cores diferentes, porque você precisa identificar os terminais de cada um dos pedaços de fio. Por exemplo, aqui, ó, esses, essas pontas maiores aqui pertencem a um pedaço de fio, tá? E as pontas menores pertencem a um outro pedaço de fio. Por quê? Porque você vai fazer ligações com esses, com essas pontas e precisa saber quem é quem, tá? Então, se você usar dois fios de cores diferentes, isso vai facilitar bastante o seu trabalho. Aqui, o interruptor, eu colei, tá aqui, um botãozinho para fora. Agora, quando eu fecho aqui, ele vai ligar ou desligar a nossa lanterna, ok? Aqui, aqui você já tem a pilha e todos os componentes no papelão fixo com cola. Aqui, já foram feitas as interligações entre os terminais dos componentes. Essa interligação aqui, eu vou mostrar com mais detalhe num programa de desenho, porque assim fica melhor, mais didático aí para vocês, tá? Aqui, se eu fosse mostrar aqui, ia ficar meio complicado para vocês. Então, mais adiante, vocês verão. Aqui, eu estou introduzindo já o papelão com os componentes dentro da caixinha de tic-tac. Aqui, os componentes já estão dentro da caixinha. Aqui, observe o LED para fora aqui. E aqui, deixa eu errei um pouco. Observe como ficou com a tampa já. A tampa está aqui. E observe aqui, ó. A tampinha do tic-tac, eu tive que cortar de ambos os lados, para que a pilha pudesse ficar alojada. Senão, não iria poder fechar. Aqui, onde vai, ó. Vendo? Se continuasse como estava, não ia conseguir fechar com a pilha. Então, eu cortei. Do outro lado também, só para alojar a pilha. Então, fica atento para esse detalhe aí, ok? Agora, vamos... mostrar como foi feita as interligações e falar um pouco sobre a toroide lá. Então, através desse desenho, eu vou mostrar para vocês como será feita as interligações. A primeira coisa que você tem que fazer é sobre o toroide, tá? Como eu falei no início, vocês precisam identificar as duas pontas de cada pedaço de fio. Então, essa ponta, essas duas primeiras aqui, ó. Deixa eu desfazer aqui, que está meio... vamos chamar de ponta inicial, ou seja, quando você iniciou, que é ponta A vermelha, ponta B azul. E essas são as pontas finais, tá? O que você vai fazer é ligar uma ponta final vermelha, que você vai limpar, tirar o plástico e emendar. Soldar, soldar, lá no caso aí, deixa eu desfazer aqui, colocar uma cor diferente, colocar uma cor verde. Então, você vai fazer ponta azul A com ponta vermelha B. Você solda as duas pontas. Feito isso, você vai ligar no interruptor. Se o seu interruptor for de três, de seis terminais, assim, você terá que usar o terminal do meio. E um terminal do canto, você liga no positivo da pilha. Aqui, ó. Sempre um do meio e um do canto. Os demais, você ignora. Ok. Sobraram duas pontas. Primeira coisa que você vai fazer é... Ligar qualquer uma das duas pontas em um dos terminais do LED. Do LED, não, desculpa. Do resistor, ó. Deixa eu desfazer aqui um pouco. Eu vou novamente ter essa cor aqui, ó. Você vai ligar da ponta vermelha, vamos supor, no terminal do resistor. E o outro terminal do resistor, você vai ligar, soldar. Isso tem que ser soldado. Se você conseguir fazer, emendar aí com cola, filicone, sorte sua. Mas o correto é soldar esses terminais, tá? Usar solda, ó. Na base do transistor. Esse é um transistor BC548, tá? Então, no caso, quando ele está com as pernas voltadas para você e a parte chata na mesa, Nesta posição aqui, isso aqui será o coletor, base e emissor, ok? Então, ligado. O LED, você vai ligar os terminal, o terminal positivo no coletor do transistor. Se você não sabe identificar o terminal positivo e negativo de um LED, veja o link aqui em cima que eu ensino como identificá-los. E o terminal negativo, você vai ligar aqui, ó, no emissor, tá? Você vai pegar um pedaço de fio e soldar uma ponta aqui. E a outra ponta se solda no emissor. Aqui, ó. Dá um pontinho de... Pra mostrar que isso aqui está soldado, tá? Essas duas linhas estão cruzando, mas não estão ligadas entre si, ok? São dois pedaços de fio que apenas estão cruzados aí. Ok. E o que falta agora? Agora, temos aqui, é, uma ponta do fio, né, da toroide, e o terminal negativo. Isso. Essa ponta da toroide, do fio da toroide, você vai ligar aqui, ó, no coletor. Então, pra não ficar cruzando, eu vou dar uma volta assim, ó. Mas aí, no seu trabalho, você use o menor pedaço de fio possível pra você fazer estas ligações. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Pronto. Está soldado aqui junto. E o negativo da pilha, eu vou ligar no emissor. Aqui é o coletor, lembrando, coletor, base, terminal do meio, e emissor é este aqui. Transistor 548. E este aqui... Eu vou ligar aqui, ó, soldar aqui. Ok? E aí, está pronto. É só você... Apertar o interruptor e o LED acenderá. Tá? Novamente, lembrando, observe, eu dei todas estas voltas aqui, só pra não bagunçar e você ter uma melhor compreensão... Com a melhor compreensão de que terminal está sendo ligado. Mas aí, você usa pedaços de fios bem curtos, tá? Quando colar, colhe os terminais já próximos daquele terminal que vai ser soldado. E aí sim, você não precisa usar muito fio. Ok. Agora, o que falta é a gente testar esta lanterna. E é isso que a gente vai ver agora. A lanterna funcionando. Vamos lá? Vamos lá. Bom... Estamos aqui no escuro, tá? Totalmente no escuro, sem iluminação. Agora, eu vou ligar a minha lanterna, a nossa lanterna de LED, para ver se conseguimos ver alguma coisa. Bom... Observe. Aqui está a lanterna. O foco dela. E agora, vamos ver. Eu consigo ver nitidamente componentes elétricos. Olha, olha. 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 Observem aqui. Consigo ver dentro da caixinha. Olha. Olha. Essa é a minha bancada. Essa é a minha bancada. Olha. Então... que você vê... que você vê... que você vê... todas as coisas aqui, ó. Tá? O menor que seja, você consegue ver. aqui. 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 Consigo até ler, se eu quiser. Ó. Ó. Se eu quiser, eu posso até ler. os esqueminhas. Esqueminhas. Ó. Ó. Valeu. É isso aí. Ó. Ó.